Você está onde sempre planejou estar? Está satisfeito com os seus resultados? Está feliz com a sua carreira? Você tem um grande sonho que ainda não realizou? Você sabe para onde vai? E sabe como vai chegar lá? Já começou a fazer algo pela primeira vez nos últimos dias? Muita gente tem uma vida abaixo de suas expectativas e não sabe como virar o jogo quando estão fracassadas, no fundo do poço, perdidas. Elas têm um modo de pensar negativo, pequeno, desestimulante e possuem hábitos e comportamentos ruins que sabotam seus planos e o seu sucesso. Já dizia o filósofo indiano Osho, se você é positivo, então nada é negativo para você. Se você for negativo, então tudo será negativo para você. Você é a fonte de tudo que existe à sua volta. Você é o criador de seu próprio mundo. As pessoas com um modo negativo de pensar não sabem como ganhar mais dinheiro, não sabem como crescer na vida, não sabem como fazer para viver a vida em outro patamar, não sabem como virar o jogo quando estão fracassadas. Não conseguem dar uma guinada em sua vida ou em seus negócios, não conseguem acumular competências que possam ser facilitadoras no caminho para o sucesso. Um dos grandes problemas que as pessoas possuem e que as mantêm presas em uma situação sem crescimento e sem sucesso é a sensação de estarem em uma zona de conforto. O conforto aparente gera o comodismo de se manter nessa situação e isso não permite que elas virem o jogo e caminhem rumo ao crescimento. A evolução é a conquista do prazer de viver em outro nível, em outro patamar, muito melhor do que aquele que estão vivendo. Outro problema que mantém as pessoas presas a uma situação insatisfatória é que elas costumam ser imediatistas. Não estão habituadas a dar o tempo certo para que as mudanças em suas vidas aconteçam. Se não conseguem um sucesso muito rapidamente, passam a acreditar que não vale a pena lutar por ele. A frase dita pelo mais célebre primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, diz muito sobre o que buscamos. É muito importante levar em conta que se a preguiça, o descaso, a falta de ânimo ou de uma crença positiva levarem você a fazer as coisas pela metade, você só conseguirá no máximo a metade do que sonha. E metade do sucesso é sempre um fracasso completo. Se você quiser o todo, o sucesso completo, terá que se convencer de que é isso que quer e batalhar por isso. Terá de buscar esse todo, convicto de que vai conseguir obtê-lo. Outro líder indiano falava muito isso. Gandhi dizia que, nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Quem tem por lema as duas palavras mágicas, eu conseguirei, é quem vence no final. Nem sempre a vitória é dos ligeiros, nem sempre a batalha é vencida pelos poderosos. A vitória é para quem acredita nela. Se você pensa na possibilidade de derrota antes de sair da luta, será mesmo derrotado. Se você não bater o pé e gritar que vai conseguir a qualquer preço, não conseguirá mesmo. Essa história de que valeu a intenção é conversa fiada. Ninguém nunca conseguiu nada até hoje. Somente com a intenção. Você não será o primeiro a quebrar essa regra. O sucesso pode começar na intenção, mas você terá que ter espírito de luta para realizá-lo. Deixe o comodismo de lado. Abra sua mente. Acredite que você tem agora o seu momento de virada. Mas precisa reconhecer essa oportunidade acontecendo em sua vida. Você pode mudar tudo o que quiser em sua vida. Pode reverter qualquer processo que esteja atrapalhando a sua felicidade e o seu sucesso. Por isso, turbine a sua ação, renove a sua intenção e positive as suas crenças. Saia para a rua e vá realizar o que é preciso. Passe a fazer mais e deixe de ficar esperando acontecer. Lembre-se que nada acontece para quem nada busca, para quem nada faz. Se você quer uma oportunidade, tem que criá-la. Ou você vai ficar esperando que ela bata a sua porta. Intenção sem ação é pura ilusão. A filósofa francesa Simone de Biavó sempre dizia que o presente não é um passado em potência. Ele é o momento da escolha e da ação. Então saia desse marasmo e parta para a ação. Provoque a grande virada da sua vida. É agora que você deve partir para cima e virar logo esse jogo. Assuma que esta é definitivamente a hora do seu turnaround. A vano foi. A mania da sua vida.